Você que está aí, já conhece Alfredo Comércio de Carnes? Pois se não conhece, tem que conhecer. Porque o melhor em cortes, em qualidade, está na Alfredo. Alfredo, há mais de 60 anos, está no mercado aqui no Rio Grande do Sul, atendendo os melhores hotéis, bares e restaurantes aqui da nossa cidade e das imediações. Sabe o que significa isso? É muito tempo, não é? E além disso, Alfredo, desde o início da pandemia, Alfredo começou a atender também o consumidor final. E deu super certo, porque o consumidor amou o produto do Alfredo. Também, quem é que não vai amar, não é? Um produto com cortes incríveis, de super qualidade, que já vem embalado a vape, cortado, exatamente fracionado, como nós vamos usar. E a gente sabendo que não tem como dar errado aquela receita com um produto tão maravilhoso. É sucesso na certa, não é? E a Alfredo, hoje, também possui uma boutique de carnes, na Ramiro Barcelos, quase com a Cristóvão Colombo, para atender você, consumidor final, que quer ir lá comprar um produto de qualidade, com preço de distribuidor. É isso mesmo que você ouviu. Todas as vantagens da Alfredo, e ainda com preço de distribuidor. Não existe preço melhor no mercado. E o Diego, que é diretor da Alfredo, todos os dias ele tem uma promoção no Insta da Alfredo. Então, além do preço de distribuidor, a gente compra combos e promoções incríveis durante toda a semana. Não tem porquê procurar em outro lugar, não é? Porque se você não pode ir até a loja, ou prefere receber em casa, Alfredo também entrega na sua casa, é só pedir pelo delivery. E comprando pelo melhor preço. O melhor produto, não tem dúvidas, não é? É Alfredo Comércio de Carnes. É a única que entra na minha casa.